Saudações humanos, aqui é o Ghost Hoje trazendo pra vocês uma gameplay de Payday Não, não é Payday não, tá? É que o nome do jogo é Payday mesmo Eu acho que vocês devem conhecer ele Ele é jogo de tiro em primeira pessoa Em que a gente tem que roubar uns bancos muito loucos aí Cadê vocês, porra? Chega aí, mano Eu baixei ele, foi ontem Que é sábado, hoje é domingo Tô gravando ele aqui pra vocês, beleza? Mas deixa meus amigos chegar no lugar deles ali, né? Pra começar o assalto Ok? Tá, tem um Dois guardas aqui Pronto Tá localizado já vocês? Aí, resolviu onde você vai ficar, querido? Tá bom, então Vamos vir aqui por trás, né? Tô de boa aqui Vamos começar essa porcaria aqui agora, velho Eu quero dinheiro, mano Preciso de dinheiro, poxa Eu vou comprar um PC melhor, velho Isso aqui tá uma bosta Eita, pega! Ai, caraca, cadê? Cadê, mano? Ali, já mataram já, porra Nossa, tá travando um pouquinho o jogo, pessoal Mas é porque o jogo é bem pesado, né? Daí o PC é um pouquinho fraco Daí não tá Gravando 100% sem lag, mas Pra jogar ele tá sem lag, velho Normal assim Mas pra gravar tá com lag muito louco Mas eu acho que tá pra gravar assim mesmo Vai sim mesmo o vídeo, beleza? Tá legal, vamos fazer tudo bem rápido aqui Porque o negócio é que tem que ser rápido Vamos lá, então Caramba, vamos lá, vamos lá Olha lá, tá pedindo pra gente ir lá embaixo Ainda não tem polícia aqui ainda não Ok, vamos lá, então Tá pedindo aqui pra acionar Ah Ah, essa furadeira é muito louca aí Só esperar Pessoal, eu não sei se vai demorar muito pra essa furadeira furar esse negócio aqui Então, no percurso Até ela terminar Eu vou dar um speed no vídeo, beleza? Então, fique com o turbo aí, pessoal Olha aí Eyes Hacking on their own Rolling backward stone Slowly push and close To move my side Oh Once a master of my domain How in fear resistes my own brain We shouldn't let the sun set We shouldn't let it all go to our heads Subjected to lucid breath Finite fixtures of the mind Projected, manifest and blur the lines What's real still tell me? Cause I am eye-off and deep and Hold me under till I'm home again It's just a little phase I'm going through, going through Swallow everything with gasoline They feed on you No reason saving face is bleeding through, bleeding through Lift it all the way, bubble by the sun And I'll wait to... Beleza galera, aqui ó, finalmente abriu o negócio aqui Vamos sair correndo aqui ó Com cuidado sempre Caramba véi Ai, bosta Sai daqui Matou geral? Beleza Vamos seguir a setinha ali Tem mais alguém aqui? Ok Caraca véi, tá dando muito lag nessa parte Tá pessoal, agora nós vamos ter que esperar esse fogo aqui ó É, ele vai apagar, isso vai demorar um cadinho Beleza? Então quando o fogo apagar É, eu volto, beleza? Já volto aí Beleza galera, aqui ó, terminou aqui ó Nossa, demorou pra caraca Ver se o fogo parar Aqui ó, nossa, deu uma cratera em tudo aqui Né, beleza Aqui ó, siga a setinha ali Como sempre né, beleza Ih galera véi, tamo rico Tamo rico, tamo rico Olha só tudo isso cara Não, vamos pegar tudo aqui logo né Vamos pegar tudo aqui ó Ih, vou passar a mão rapaz Ih, já era, é tudo meu, sai fora Tamo rico pessoal Ó, até o Carinha tá feliz véi Ó, é claro, já tô de dinheiro ó Cê tá muito louco Esse dinheiro aí eu vou fazer a festa Tchau 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 Tchau